Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, seu canal de caminhonetes do YouTube. BDA é o seu canal classe A e preferido. O canal é preferido, moçada. Galera, vocês que gostam das S10 clássicas Pitbull, olha o que nós temos ali, S10. Eu não lembro o ano agora exatamente, verei o ano na quilometragem em breve, mas vamos fazer revisão de câmbio. E o mais legal, moçada, vou mostrar o defeito do câmbio agora, antes de desmontar o câmbio, para você olhar o defeito. Dá para ver ali no elevador, faz ali. Netão, qual que é o defeito, Netão? O defeito é escapando a ré. A ré está escapando, moçada. Exatamente, a ré está escapando. Vamos lá? Então vamos, ó. A S10 está aí, no box, que ganha o Oscar de melhor fotografia, certo? Vamos lá, então. E o menino chinês, o mago dos câmbios, ele está aqui, moçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui o defeito. Vamos começar para vocês... Vai ficar show esse... Esse... Esse vídeo. Estava ali na lixa, isso. Muito bem, moçada. Ó, o menino chinês, moçada. Olha a capacidade técnica. Vamos lá. Ó, vamos lá, moçada. Acompanha o defeito. Tá desligatado, né? Coloca ré, vai, menino chinês. Tem que ir para trás. Tá, deixa eu entrar aqui, moçada. O que está dentro da caminhonete, que é melhor. Ó. Olha lá. Viro. Vai de novo. Olha aí, moçada. Esse é o famoso escapando marcha. Aí, moçada, você sabe que no elevador... Espera um momento, gente. Deixa eu mostrar para eles aqui. No elevador, moçada, tem esse... Opa. Espera aí, você virou a... Assim. No elevador, tem esse obstáculo para o pneu passar. Vai, menino. Vai me dar uma ré aí. Ó. Está arranhando, certo? Olha o barulho que veio. A ré não consegue passar aqui, ó. Ela escapa, quer ver? Está tão fraca que ela escapa, quer ver? Vai lá, menino chinês. Ela não consegue passar, olha lá. Não segura, ó. Olha aí, ó. Está vendo? A ré para passar, ó. A ré não segura nem... Tá bom, obrigado. Pode deixar na posição aí. Vamos aqui para frente para eu sair aqui. Beleza, menino chinês. Aí, ele, moçada. O filho de dona Salete. Muito bem, moçada. Vocês viram aí? A ré, ela não tem força nem para passar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Vai lá, China. Vai de novo ali, ó. Ó, já escapou, ó. Chega ali, ela não consegue, olha lá, ó. Está vendo? Beleza. A ré, moçada, não tem força para passar esse obstáculo. Sendo que a ré é a... É a marcha mais curta do câmbio. É por isso que quando você está em um atroleiro, você sempre coloca a ré. Para sair e faz mais força do que ir para frente. Já perceberam isso? Porque a ré é mais curta. Então, é a marcha mais forte. E ainda assim, não consegue passar por ali. Por causa que está escapando. Então, S10, revisão de câmbio, escapando a ré. Vamos tirar fora o câmbio dela e vamos fazer o serviço de revisão. Então, vocês vão acompanhar agora mais um serviço de câmbio na Águia Automecânica. Beleza? Já se inscreveu no canal? Isso. Se inscreve no canal aí, para fortalecer nossa amizade. Fortalecer o canal. Vamos ficar, ó, 100%. Combinado, moçada? Vamos lá, então. Câmbio da S10 aqui, moçada. 4 por 2, desmontado. Olha o defeito da ré aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o rolamento, ó. Quebrou, ó. Só os pedaços do rolamento aqui, ó. Olha aí. Só o pedaço, ó. Olha o bujão, como é que estava. Bujão do câmbio. Olha o tamanho dessa pedaço de ferro aí, ó. Olha aí, ó. Olha a grenagem. Estruchou, moçada. Vamos desmontar tudo agora. Você já sabe o protocolo Águia. Vamos desmontar. Fazer orçamento. Óleo bastante queimado. Enfim, moçada. Estourou o rolamento. Vamos trocar ele. Vamos desmontar agora para fazer orçamento. Beleza? Então vamos lá, então. Serviço de revisão do câmbio da S10. Moçada, está aqui o câmbio desmontado. Vocês viram ali que eu mostrei para vocês a parte que quebrou de rolamento, certo? Aqui está os conjuntos todos higienizados. Devidamente limpos. Prontos para começar a remontagem ou montar novamente. Certo? É prudente, moçada. Vamos dar uma revisão de câmbio. Você trocar todos os rolamentos e os anéis cronizados. Nesse caso aqui. A gente passou isso para o cliente. Ele vai decidir o que ele quer fazer. Você mexe no câmbio. É bom fazer. Aí se ele quer... Não quiser fazer. A gente explica certinho as vantagens que tem em desmontar todo o... Já fazer tudo o que precisa fazer, certo? Porque olha aqui, moçada. Olha o protocolo Águia. Olha a limpeza dessa carcaça do câmbio. Tanto externa, certo? Quanto interna. Qual que é a grande vantagem dessa limpeza externa também, moçada? Tira toda a pureza. Isso que está aqui, moçada, já está encrustado aí. Já é... Não sai de jeito nenhum. Não pode aquele barro solto que você passa a mão e cai pela bancada. Por quê? Justamente na hora da montagem, se fica aquele barro solto, num... Você vai estar montando aqui e vai estar caindo terra em volta. Agora, nesse caso aqui, você está montando o câmbio e não está caindo terra na bancada. Não está atrapalhando. Então, mesmo aquele ali, foi batido água, foi batido produto, tudo. Tentou de forma mecânica ali com a rasquete tirar fora. Então, aquilo não cai na hora da montagem, beleza? Então, olha a carcaça internamente e externa. E aqui, cadê as peças da REC? Está aqui? Não, está lá com o vendedor. Ah, tá. Aí, as peças da REC quebrou, moçada. Estão lá com o vendedor de peças, tá? Naquela loja que eu falei para vocês aqui, que tem aqui em Sinop, autorizada Iton. A gente mandou as peças para lá. Ele mandou a foto da planqueta, mas ele pediu as peças junto. A gente levou lá para ele provender as peças para a gente. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui todos os eixos, ó. Devidamente higienizados. Moçada, dá uma olhada. Nos eixos. Olha a capa seca aí. Mais alguns conjuntos, mais alguns conjuntos de engredagens aqui. As famosas esferas. Certo? Então, moçada. É isso aí, ó. 100%, né? Carcaça. Então, moçada, protocolo área de revisão de câmbio. Assim que chegar as peças, a gente começa a montar esse câmbio aí da S10. O que eu estou interessando nesse vídeo é que eu peguei desde o começo. Mostrei o sintoma, né? Mostrei o que o câmbio estava apresentando de falha. E estamos mostrando para vocês a correção agora aqui, né? Nota 10. Esse aqui é um serviço Top Gun. Começou a montagem do câmbio da S10. Como vocês conhecem o protocolo Águia, só peça original. Tá vendo aí, ó? Então... E aqui no eixo... Menino, a gente está mostrando um detalhe aqui, moçada. Olha a folga, ó. Gastou aqui, né? Gastou. Ó, gastou aí bastante, né? Tá gastado aí. Vamos ver essa menina aí. Olha lá, tá vendo? E tem uma folga, ó. Ó a grenagem. A grenagem da Renova que chegou, ó. Ó a folga, vai aqui. Aí, ó. Tá vendo essa folga aí? Vamos fazer o que agora? Vamos mandar recuperar esse eixo aqui, moçada. Vamos mandar encher esse eixo aí, beleza? As peças do câmbio já chegaram. Tudo. Como eu falei para vocês, ó. Vamos trocar todos os rolamentos. Rolamento de câmbio é bom trocar todo quando abre, tá? Troca todos. E os anéis colonizados, beleza? E, claro, o conjunto da ré aqui, ó. Vocês têm uma ideia? Olha o anéis-conjunto da ré, o tanto que ele comeu, ó. Olha aí. Olha desse lado aqui, ó. Tanto que remanchou, ó. E essa ré de encosto também, ó. Olha o tanto que desgastou. Então, moçada, cadê a grenagem velha? Tá em cima? Mostra. Mostra quebrada a ré aí, cadê? Ó. Olha lá. A velha é essa aqui, moçada. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Comeu aqui. E gastou aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui vai dar para ver certinho, ó. Ó o gasto. Ó o desgaste aqui. Olha a nova aqui. Ó a nova aqui. Tá vendo, ó. Totalmente plana aqui, ó. Ó a desgastada. Então, não tem rede, moçada. Com essa folga aqui, a engrenagem está condenada, beleza? Vamos recuperar o eixo ali. Esse eixo dá para recuperar e fica bom. Combinado, moçada? Então, essa montagem do câmbio do S10 começou e ele mesmo, moçada. O mago dos câmbios. O homem que tem a maior habilidade. O menino chinês. Lembra-se daquele eixo que a gente mandou encher? Ou melhor, preencher aqui, que estava com desgaste? Na pista do rolamento? Então, tá pronto aqui, ó. Ó, chegou aqui o rolamento, ó. Ó. Você coloca, ó. Ó. Tá vendo? Ficou justinho, ó. Veja que o eixo mexe junto agora. Tem engrenagem, moçada? Ó, engrenagem nova agora. Olha, é até justa para entrar, ó. Ó. Você tá vendo? Ó. Então, veja aqui, ó. Essa aqui é a engrenagem velha, certo? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa da engrenagem. Olha lá dentro dela, ó. Ó o desgaste lá dentro. Ó lá o risco. Tá vendo? Vem aqui, ó. Ó o riscão aí, ó. Você passa o dedo assim, ó. Tá truque, truque, truque. Aí você vê essa outra aqui, ó. Tá lisinho, ó. Olha lá a diferença, ó. Beleza? Então, o que acontece, gente? Eu não vou botar, nem vou botar essa... Essa engrenagem ali no rolamento novo, Para não remanchar ele. Beleza? Para não remanchar o rolamento. Deixa assim. E aqui, ó. Aquela arruela que eu falei para vocês que ia trocar, ó. Essa aqui é a nova. Certo? Olha a diferença aqui, ó. Ó. Essa tem o desgaste. Olha aí. Olha o desgaste. Isso aqui, novinha. Novinha. Beleza, moçada? Então, o que dá problema em câmbio, é sempre folga, beleza? Quebrou o rolamento, no caso aqui, quebrou o rolamento da ré, estragou o rolamento da ré, estragou o cubo e tudo. E esse eixo aqui, moçada, como nós temos um torneiro que faz milagre, entendeu? A gente falou o quê? Não, não vamos trocar, não. Vamos lá para o cliente. Vamos encher o eixo, que é bem mais barato. É que você não tem a sensação tátil, moçada. Como que essa peça está entrando justo aqui, ó. Ó, impressionante, ó. 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 Justinho, gente. Justinho, justinho. Nota 10. É isso que eu chamo de um serviço top gun. É isso que eu chamo de um serviço top gun. Tchau, tchau. Câmbio da S10 montado no protocolo águia, dá uma olhada aí moçada, olha o capricho do menino chinês, olha esse cara moçada, nos mínimos detalhes, netão e essa terrinha né, calma moçada, essa terrinha não sai, olha lá, essa terrinha não sai moçada, olha só, tá vendo, não sai, tá grudada aí, tá encrustada aí, o que não pode é aquela terra solta, de triscar cá e vai atrapalhar na montagem, essa não tem jeito, agora essa terra encrustada aí moçada, só se der um furacão nela, pra arrancar fora, né muso? É verdade, aí ele moçada, com a alavanca na mão, meu Deus do céu, mas tem que ser uma alavanca, metinha? Tá dando um grau na alavanca aqui. Olha aí moçada, eu tô falando isso moçada, porque, ninguém vai olhar, essa carcaça limpinha, silicone cinza, discreto, as engrenagens lá dentro, olha só, todas montadas, devidamente montadas, olha que beleza, não, vai criticar, tudo peça original moçada, olha aí, tudo item, os rolamentos, recuperação do eixo, vão trocar o atuador também moçada, olha aí, que beleza né, então moçada, é isso aí ó, câmbio DS10, fechado, agora eu vou voltar, esse foi legal também né, vocês acompanharam desde o começo, o defeito do câmbio, a revisão dele, agora a instalação do mesmo, beleza? Bora lá então! E vou resumir com duas palavras, parabéns! S10, modelo Pitbull, 4x2, fazendo a instalação do câmbio agora, o menino chinês já agarrou na orelha do câmbio, já colocou ele, já fez a revisão, já tá no lugar ó, tá usando nosso estrupício, nossa ferramenta hidráulica de elevação vertical de carga, ligação recebida, gravação interrompida, aí moçada, o câmbio sendo instalado agora, depois da revisão, do menino chinês, olha moçada, toda habilidade, toda competência, toda maestria do menino chinês aí, na revisão desse câmbio da S10, beleza moçada, é isso aí, vamos instalar o câmbio agora, depois a gente continua o serviço, mostrando, claro, fazer o teste, né? Vamos fazer o teste final do câmbio, vamos fazer o teste. teste preliminar no câmbio da S10, vocês acompanharam aí o início do defeito, óleo original foi colocado no câmbio, vocês viram o início do defeito, o início aí tá fazendo aquele teste teste preliminar no elevador, pra frente, pra trás, gata-hash ainda, vamos ver, ó lá, freia, pra frente, aí moçada, funcionando, a S10, clássica, ó, colocado óleo original no câmbio, colocamos fluido de freio cobreque aqui no atuador de embreagem novo, câmbio pronto, instalado no lugar, já fez a prévia do teste ali no ar, certo? Agora vamos fazer o teste no chão, o teste verdadeirão, lembra como é que a gente fez o teste pra mostrar o defeito? Vamos repetir o mesmo procedimento, só que com o câmbio consertado, e vocês vão ver se tá tudo pronto. Olha ele, moçada, menino chinês. Olha aqui, lembra da ré? Engatava a ré, ela pulava fora, vocês lembram disso? Olha lá, engatou, regata a ré, China, vai, ó, vou fechar a porta, ó moçada, baixa esse vidro mais um pouquinho, China, baixa, ó moçada, aqui, lembra que eu mostrei que ela não conseguia passar aqui o quebramolinha aqui do elevador? Lembra, disse que esse obstáculo do elevador, que ela não conseguia passar, que a ré escapava? Muito bem, olha lá, vai lá, China. Olha lá, não escapou, não escapou, vai, ó, passou e não escapou. Gata a primeira agora, olha lá, beleza? De novo, gata a ré, olha, moçada, engatou ré. Vocês se lembram também que nem segurando a ré ficava no lugar, lembra que se você tentasse segurar com a mão ela pulava? Então, vai lá, China, de novo, ó. Deixa eu me afastar um pouco agora, moçada. Vai lá, China. Vai pra frente de novo e volta de ré. Vamos ficar um pouco distante aqui agora, moçada. Vem! Olha aí. Ó, e uma coisa muito importante quando revisa o câmbio, vai lá, engata a ré. Olha aí. As luzes de ré tem que estar funcionando, tá? Não se esqueçam disso, senhores mecânicos. Não venha falar que isso é serviço de eletricista lá que não é, não. Você revisa a luz de ré que tá funcionando. Nesse caso aqui não tava ligando, tá, moçada? Mas eu não mostrei isso antes, né? Nós estamos mostrando agora, ó. Luz de ré, luz de freio. Beleza? Vai lá, China, dá uma rézinha nela. Cuidado com os carros lá atrás. Vai. Aí, moçada, caminhonete, ó. A ré funcionando. Inclusive, no teste que eu mostrei pra vocês aqui, ela não passava um obstáculo aqui, o quebrar molinha do elevador. Mas a gente fez o teste aqui, a ré não tava entrando aqui no plano mesmo. Beleza? Beleza? Então é isso aí, moçada. Já deu uma volta, né? Muito obrigado. Então, moçada, vocês viram aí? Vídeo top esse aí, moçada. Fala a verdade. Revisão do câmbio, do começo com defeito, com tudo, até o final. Sensacional, né? Sensacional. Então, moçada, câmbio montado, pronto, testado, aprovado. Tudo original, tudo protocolo águia. Gostaram desse vídeo? Show de bola. Caminhonete clássica, S10 clássica, como eu falei pra vocês. Vamos ter muitos clássicos esses dias. E desta maneira, a gente encerra mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. Você que é dono de caminhonete, de S10, traga aqui. Vamos fazer uma revisão brutal no seu carro. Vamos fazer uma revisão brutal logo. Vamos fazer? Então vamos. Gostou desse vídeo aí? Essa é a nossa maneira de trabalhar. A gente temos aqui o protocolo águia, de troca de corredentada, de troca de óleo, de troca de óleo de câmbio automático, de revisão de câmbio, de serviço de motor. Temos um padrão, um protocolo para execução dos nossos serviços. Ou melhor, dos serviços prestados pela Águia Automecânica 4x4. Beleza? Então é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Até a próxima.